Questão de ordem, deputado Pedro Kemp. Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma solicitação à nossa líder do governo na casa, deputada Mara Caseiro. Eu tenho recebido muitas ligações de professores que passaram no último concurso público para preenchimento de vagas na rede estadual de ensino e esses professores estão aguardando ansiosamente uma próxima chamada dos concursados. O governo do Estado assumiu um compromisso, inclusive o ex-candidato e agora governador eleito, Eduardo Riedel, também disse que se empenharia para que houvesse essa chamada para completar aquelas vagas, 722 vagas que foram publicadas no edital do concurso. Me parece que pelo levantamento que foi realizado tem ainda 257 pessoas para serem chamadas para completar o número de 722 vagas. Hoje pela manhã eu falei com o secretário adjunto de educação, Edio, que me confirmou que as vagas já estão disponibilizadas e já encaminhou para a Secretaria de Administração, então só está faltando mesmo um aval do governador para que essas novas chamadas possam ser realizadas nos próximos dias. Tem gente que passou no concurso e é de outro Estado, vendeu a casa, já está de malas prontas, confiando naquele compromisso que foi feito pelo governo e as pessoas estão muito ansiosas. Então gostaria de solicitar a líder do governo que também se empenhasse nesta reivindicação dos professores para que o governo possa fazer essa chamada antes do final do ano, que as pessoas possam organizar suas vidas, tomarem posse e assim já começam o próximo ano letivo em possados como professores efetivos do nosso Estado. Era isso, Sr. Presidente, muito obrigado. Deputado Pedro Kemp, vou tomar as devidas providências e te trarei uma resposta sobre essas vagas que estão para ser preenchidas ainda no concurso da educação, tá? Obrigada, Sr. Presidente. Ok. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada.